Bom dia, bom dia Viemos buscar o caminhão aqui na oficina Vinha ontem a noite, mas Tinha fechado a chave aí em algum lugar Frio Tá friozinho aqui, hein? Você tá doido, cachoeira Esse fio aqui Ele tem que ir pra lá Ele passa aqui por trás, vem aqui Ai que beleza Vamos para a Manctan Ó Lampinhas novas Lampadinhas Quero só ver Meu Deus do céu Boga Bogas sim bogas Dei uma checada no óleo, tá no nível Os bicos das engraxadeiras Tá Tá tudo melecadinho De graxa nova Então aparentemente Tá tudo certo Aparentemente Tá tudo certo Vamos Ali no Pacho Pegar o O trailer É aqui que a mágica acontece É aqui que a mágica acontece Tem uns black ice doido na rua Tem de carro aqui hoje Tem umas escorregadinhas Não tem muito o que fazer não Já me jogaram um salzinho aqui nessa curva Mas já pegaram a minha A minha escala E pegaram Ai, ai, ai Vá E aí Pai Não tem muito D Abrâter Feliz Música Bogas simbogas Que hoje é sexta-feira meu filho Vamos chegar lá 10 horas da manhã Bom que aqui o tempo do cara carregar é Cinco minutos né Cinco minutos vai descarrega Volta cinco minutos Já eras Tchau Tchau Vamos lá. Estamos em Manquitán. Agora vamos fazer o caminho novo, né? Muito mais negócio. Muito mais negócio vir por aqui. O sistema da seta aqui fica piscando. Parece que a seta está queimada. Ele fica piscando rápido. Mas é só aqui dentro o barulho piscando rápido. Porque a seta está piscando na velocidade normal lá fora. Não sei se é porque o caminhão é lâmpada e o trailer é LED. E aí ele não reconhece a piscada. Vamos, meu jovem! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Combustível no Cosco geralmente é mais barato. Aí, ó. 1,42 o litro. 1,43, né? 1,42, 9. 1,43. 10 centavos mais barato que os outros lugares. Nessa semana eu vi um camarada lá em Calgary, Alberta. Mostrando que 99 centavos o combustível lá. Parece que o combustível lá no Covid chegou a 60 centavos. 50 e pouco centavos. É de lá que sai o petróleo, né, meu? Aquela região de Alberta ali é o Texas. O Texas canadense. Petróleo e gado é o que tem lá. Toda a carne que abastece o Canadá aí, uma parte dos Estados Unidos, sai de lá. E todo o petróleo também. E todo o petróleo também. Bom, 10 horas da manhã agora, exatamente. Deve demorar pra carregar aí. Chutando alto, assim, uns 15 minutos. Se bem que 10 horas o cara entra no brake dele, né? Então vamos ver. Se o cara entrar no brake 10 horas, vai carregar só 10 e meia. Sai daí... 15 para as 11. Vamos ver. Vamos ver. O cara já encostou a máquina ali pro brake, ó. Ó, que prensaram os carros aí, hein? Desde o dia que eu vim aqui a última vez. Vou abrir o trailer aqui, deixar pronto pra ele. E aí, meu jovem? Daí pra frente não é mais problema meu. Já volto. Então, primeira já foi. Total de 119,760. A peso máximo aqui é 122 e uns quebrados. Então, tava uma beleza. 119. Deve ter dado o quê? Uns 50 e... 53 e meio, por aí, né? Total é 55 e meio. 55 e meio. Dá 122 e uns quebrados. Vamos lá pegar a outra. Só que agora já é 10 para meio dia. Vamos chegar lá e o cara vai ter saído pro almoço já. E aí, a gente espera. A gente espera lá, carrega meio dia e meio, chega aqui uma hora, descarrega e vaza na braquiara. A gente espera lá, carrega meio dia e meio, chega aqui uma hora, descarrega e vaza na braquiara. Semana passada teve uma reunião aí do... E eu não sei o... Aqui eles chamam de... Follow-up, né? Follow-up. Eu não sei como é que seria traduzido isso pro português, porque já tem tanta expressão que em português é em inglês é igual. Mas basicamente, meu gerente me ligou pra falar como é que tá, as expectativas e... O que que eu preciso melhorar, o que que tá bom e não sei o que, tal e coisa. E aí ele manda lá um relatório do... Um monte de coisa lá e tal. E como é que... Basicamente tem quatro notas, que é abaixo... São quatro notas, né? Que ele pode dar pra cada item lá. Aí é tipo assim... Péssimo... É... Razoável, bom e excelente. Que é tipo assim, né? Que é tipo assim... Uma muito ruim... Uma abaixo da média... Outro na média... E outro acima da média. E aí... Pelo ponto de vista dele lá... Eu tô na média em tudo. Que tá ótimo, né? Que tá ótimo. Não tamo aqui pra... Pra fazer o nome, não. Não quero nada demais. Só quero aprender um pouco aí... E... E tá bom. Tá bom. Não é que... Aí... Aí ele... Falou lá, não sei o que... A troca de marcha aqui. Aprendi rápido. Lá que ele teve um... Feedback. Feedback. O que é o nome do negócio. Que ele teve um feedback do... 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 Do instrutor lá. Do negócio do bitrem. Que foi rápido também. E aí... Essas coisas, né? Essas... No final, ele... Falou se eu tinha alguma dúvida. Se eu queria fazer alguma pergunta. Aí eu falei, ó... O que eu quero é... Que a gente esteja na mesma página. Então é o seguinte. Eu tô vendo aí que... Cês tão... Cês tão aí programando de me dar um caminhão com cama. E basicamente o motivo do que eu... Troquei de emprego. Que eu cheguei nesse emprego aqui. É porque... Eu queria estar toda noite em casa. Então... É... Pra mim tanto faz o caminhão que cês vão me dar. Agora... Se for... Se cês tão com ideia de que eu vou dormir fora. Aí eu acho que não vai dar certo. Eu acho que não vai dar certo. Então assim... Pra mim tanto faz. Se é um caminhão com cama. Se é um day cab. Se... É um truque. Ou uma carreta. Pra mim tanto faz o caminhão. Eu dirijo qualquer coisa. Agora... Cês tão com ideia de que eu vou... Passar a semana fora. Igual o pessoal que tem caminhão com cama aí tá fazendo. Que os caras vão pra Quebec. Que os caras vão lá pra Montreal. E volta pra Monta. E vai pra Montreal de novo. Aí... Aí nós... Nós... Nós vamos ter um problema aí. Porque eu vou recusar. Eu vou recusar porque eu não vou. Entendeu? E aí vai ter um problema com as expectativas, né? Principalmente do despate. Porque é o despate que faz a programação. Não é que ele fica perguntando pro gerente ali o que que pode e o que que não pode. Então vai ter um problema com as expectativas aí. E... E teremos um problema, né? Ali não. Não sei o que. O ideal é que você volte toda noite mesmo. Eu já contratei um cara lá em Halifax. Que trabalha no self-loader, né? Que é o... Que é o... Grapple lá. Então não vai precisar mais ir self-loader daqui pra lá. Já tem o cara lá em Batters. Lá em cima. Então também não vai precisar ir daqui pra lá pra cima. Então a ideia é que você fique aqui em volta da região mesmo. E trabalhando só aqui. E beleza. Pra então tá bom. Eu só quero é que nós estejamos na mesma página. Porque senão vai dar problema pra vocês, né? Porque eu não... Não me importo em dizer não. Entendeu? Se não tiver dentro do meu... Dentro do meu combinado aqui. Eu vou negar a corrida e... Um abraço. Não, não. Tá bom. Isso aqui e tal. Eu falei porque... Eu já passei muito tempo fora de casa. Foram dois anos. Dois anos viajando. E agora... Eu tenho meus combinados com meus filhos aqui. De levar eles na natação. E levar eles nos lugares. E é tudo à noite. Então se você... Me mandar... Pra dormir fora... Eu já não vou. Agora se acontecer algum problema... E o caminhão quebrar... Ou acontecer alguma coisa que não der tempo... Aí não tem o que fazer. Né? Está fora da programação. Agora... De propósito... Você já me mandar... Um dia, dois dias antes... A corrida que eu vou dormir fora... Não vai funcionar. Aí... Não, não. Beleza. Não sei o que e tal. Então aí eu sim... Não sei... Se beleza... Entendeu? Se está tudo certo... Ou se... Eles vão me manter nesse caminhão aqui... Fazendo esses rolezinhos aqui só... E vão largar a mão da ideia inicial, né? Porque a ideia inicial era... Eu ir para o bitrem lá do self-loader. Pode ser que eles abandonem a ideia... E eu... Fique aqui mesmo do jeito que eu estou. Que para mim é um grande tanto faz, né? Um grande tanto faz, porque... É... Vou ganhar a mesma coisa. Vou ganhar a mesma coisa que eu estou ganhando. Zero preocupância, meu. Vamos parar aqui mais ou menos. Que beleza. Vamos lá abrir o trailer. Mesmo procedimento padrão de sempre. A gente encheu a câmera, mano. Quento Glogas. Quento Glogas. Já volto. Bora, bora, bora. Bora, bora, meu povo. Ai, ai. Bom. Saindo de Moncton. E vamos lá abandonar esse trailer lá no pátio. E bora pra casa, né? Hoje é aniversário da patroa. Aniversário de quem manda lá em casa. E nós vamos tomar uma. Tomar uma, meu jovem. Para comemorar, porque não é todo dia, né? Então é isso aí. Diazinha. Sussa, sussa, sussa. Vai dar nem 10 horinhas de trabalho. Semaninha foi bem, 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 bem fraquinha. O dia que eu mais trabalhei deu 11 horas. Tudo 9, 9 e meia. Aí, ontem, fiquei em casa. Tirei aqui a off ontem. Hoje vai dar umas 9 horas e meia também. Bem na maciota. Vamos ver. Vamos ver semana que vem. Semana que vem é a última, né? Do ano. E aí, semana de Natal e Ano Novo, tô off, né? Tô em casa. A empresa já avisou que não vai trabalhar. Já avisou que não vai trabalhar. Falou que, na verdade, não é que não vai trabalhar. Eles pediram os dois, três drivers pra ficar de aviso. Caso precisar de alguma urgência aí, alguma coisa pra ter quem chamar, né? Aí eu falei lá, falou, me inclua fora dessa aí, hein? Me inclua fora dessa, que eu não quero nem me preocupar. Aí apareceu lá os dois, três lá que... Tão querendo fazer o nome. E aí sim, mano. Aí sim. Prega o pau. Então é isso aí. Bora para a casa. Segunda-feira tem mais, né? Segunda-feira voltamos com atualizações. Se você ainda não se inscreveu no clube de membros, sua chance é agora. A gente tá disponível lá. Uma galera, uma galera já se inscreveu. Então vamos... Vamos aumentar essa lista aí pra chegar num número razoável pra gente poder começar a fazer umas lives. Vou começar a fazer umas lives aí só para o clube de membros. Beleza? Vamos... Tem que ter um número mínimo lá. Não dá pra... Não dá pra organizar a live se não tiver... Se não tiver... Um bom número de membros lá, porque acaba que não dá pra todo mundo ir naquele momento. E aí... A live fica com cinco pessoas. Não adianta, né? Então... Tem que ter um número bem razoável de... De membros pra começar a organizar isso aí. Vai dar certo. Vai dar certo. Só a galera entrar mais aí. E aí a gente já começa a organizar aí... Umas lives especiais. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo. Valeu. Tchau. É aqui que a mágica acontece. 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 É aqui que a mágica acontece.